Hi Minasan, Konnichiwa! Aqui é o Ricardo Cruz do Nihon Co. Você já baixou o nosso curso de 8 vídeos e o nosso ebook de graça? É só entrar nesse link e colocar o seu e-mail, você ganha tudo isso na hora e recebe vídeos como esse com conteúdos muito legais direto no seu e-mail. Bom, hoje a gente vai falar de Dragon Ball Super, alguns nomes de personagens novos dessa continuação de Dragon Ball aí que tá no ar agora no Japão. Como vocês sabem, o Akira Toriyama adora brincar com nomes de comida, batizar o nome dos personagens com nomes de comida. A gente tem o Gohan, que é arroz, a gente tem o Tenshinhan, que é uma panqueca de ovo com caranguejo. A gente tem o Vegeta, que em japonês é Bejita, que vem de Bejitaburu, que é vegetais. Então tem sempre essa brincadeira. Até o Kuririn é uma união de Kuri, que é uma castanha japonesa com Rin, que vem de Shaorin. Os Shaorins, ele é tipo um guerreiro do Kung Fu. Então o Toriyama adora brincar com nomes de comida e não é diferente agora. A gente tá acompanhando o Torneio do Poder, que em japonês é Chikara no Taikai. Chikara, força, poder, e Taikai é torneio. Cuidado que Chikara, ele lembra muito a letra, ele é igual praticamente a letra K do Katakana. Mas existe um kanji com o mesmo formato, que significa força, poder. Vamos começar com o personagem mulher, a Caulifla, que tá aí no universo 6, é uma Saiyajin. E o nome dela em japonês é Karifura, que vem de Karifurawa, que é couve-flor. Quem diria, hein? A Caulifla tem um nome inspirado numa couve-flor. A próxima personagem também é uma mulher, é a Kale, que em japonês é Keiro. Keiro, eu fui pesquisar, aparece couve de folhas, uma couve de folhas. Eu não sei se isso é muito usado na culinária aqui do Brasil ou lá no Japão, mas é um tipo, é uma família da couve. E é legal porque no anime ela é, ela liberta um poder, não vou dar muito spoiler aqui, mas ela tem uma força parecida com a do Broly, aquele personagem clássico dos filmes de Dragon Ball. E Broly vem de brócoli, em japonês, que é brócoli. Então tá tudo em família, é a couve, é o brócoli, todos eles com muita força. Nosso próximo lutador do Chikara no Taikai é o Jiren. Jiren? Jairo no Jiren, tá? Esse é o nome original dele. Jairo é cinza, a cor cinza. Então é o Jiren o cinza. Ele é membro da Pride Troopers, também tá participando do torneio. E a origem do nome dele, tem uma discussão aí que eu percebi entre os fãs japoneses, mas a teoria mais certa é de que vem de Denshi Renji. Ele é Jiren, vem de Renji. E Renji, Denshi Renji é forno de micro-ondas, é o micro-ondas. Tá? Que não é exatamente uma comida, mas tem a ver aí com o universo que envolve alimentos. Então o Jiren é o nosso micro-ondas do torneio. Próximo lutador é o Kaba. Kaba, que em japonês é Kyabe. Kyabe vem de Kyabetsu, que é repolho. E é legal que ele faz parte das forças de defesa Sadawa, que é um trocadilho óbvio com Salada. Todo mundo percebeu. Em japonês também é a palavra mais fácil desse vídeo, que Salada. Em japonês é Sarada. Parece que eu tô até zoando, né? Sarada. E pra terminar a gente vai falar do Hit, o assassino lendário, o membro mais forte do universo 6, do time do universo 6. O nome dele não tem segredo, é Hito. Hito de Hit, né? De acertar alguma coisa. Mas é legal a alcunha dele em japonês. Que isso demonstra como que os kanjis podem expressar coisa de um jeito diferente do português. Bem diferente do português. A alcunha dele em japonês é Hyapatsu Shakuchu. A união desses quatro ideogramas aqui. Isso literalmente quer dizer sem impactos, sem tiros e sem acertos. Então quer dizer, de 100 vezes que ele atira em alguma coisa, ele acerta a 100 vezes. Esse segundo ideograma aqui, o Patsu, ele é muito usado pra contagem de tiros, contagem de explosões, impactos em geral. Então de 100 impactos, o primeiro kanji significa 100, o primeiro e o terceiro kanji são iguais, estão vendo? Significam 100, número 100. Então de 100 impactos, 100 vezes está dentro, 100 vezes ele acerta. Esse último kanji, Chu, ele também pode ser lido como Naka. Quer dizer dentro, não está fora, está dentro, ele acertou. Então de 100 impactos, 100 acertos. Essa é a alcunha do Hit, o assassino lendário. E esse foi o nosso vídeo de Dragon Ball Super, espero que vocês tenham gostado. A gente pretende fazer mais, tem muito mais lutadores e muito mais termos legais aí dessa nova saga de Dragon Ball Z, que é sempre muito bem-vinda. Coloca o seu e-mail em curso.nihongo.com.br. Como eu já disse, você recebe na hora um mini curso de 8 vídeos e um e-book de graça pra você começar a aprender japonês. E você recebe também vídeos como esse com exclusividade direto no seu e-mail. Continua acompanhando a gente, estuda bastante japonês e até o próximo vídeo. Já né!